Com Você Uma força se abrigou em mim Como nunca e nunca por ninguém Desentendemos, voltamos atrás O amor nos tem nas mãos Distanciamos, vai junto a paz Rebelião do coração Até alguém pedir perdão Se não é destino ou mapa astral Só sei que o nosso amor não é normal Raro como o alinhamento dos cinco planetas Nos amarramos, desatamos nós O universo conspira por nós Na intimidade um choque entre dois cometas Meu bem, meu mal Meu mapa astral Desentendemos, voltamos atrás O amor nos tem nas mãos Distanciamos, vai junto a paz Rebelião do coração Até alguém pedir perdão Só sei que o nosso amor não é normal Raro como o alinhamento dos cinco planetas Nos amarramos, desatamos nós O universo conspira por nós O universo conspira por nós Na intimidade um choque entre dois cometas Meu bem, meu mal O amor nos tem nas mãos O amor nos tem nas mãos O amor nos tem nas mãos Só sei que o nosso amor não é normal Raro como o alinhamento dos cinco planetas Nos amarramos, desatamos nós O universo conspira por nós Na intimidade um choque entre dois cometas Meu bem, meu mal Meu mapa astral Meu bem, meu mal Meu mapa astral